60% das famílias brasileiras de baixa renda começaram o ano inadimplentes. A pesquisa é da FGV e aponta que a inflação alta é o principal motivo para os brasileiros não conseguirem pagar as dívidas. Entre comer e pagar as dívidas, o brasileiro tem escolhido ficar inadimplente com os boletos. A sondagem feita pela Fundação Getúlio Vargas separa os consumidores em faixas de renda familiar. No grupo mais pobre, que recebe até R$ 2.100 por mês, quase 60% tinham alguém na família com dívidas em atraso. Ao considerar todo o universo da pesquisa, 32% dos entrevistados afirmaram que havia pelo menos uma pessoa em casa que não estava conseguindo pagar as contas. A inflação, que está acima dos 10% ao ano, foi apontada como o principal motivo para o atraso no pagamento de contas, sendo mencionada por 30% dos entrevistados. Para mais de 25%, a dificuldade em aumentar a renda também é motivo para inadimplência. Já o desemprego é a principal causa para quase 17% dos brasileiros. A pesquisa ouviu 1.465 famílias entre os dias 1 e 22 de janeiro deste ano. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL